E então, meus amores, vamos aos ingredientes do nosso bolo de chocolate super fácil. Eu tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo, já está peneirada, vou deixar aqui do lado, que primeiro eu vou batendo no liquidificador os ingredientes líquidos. Uma xícara de água bem morna, quase quente, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, três ovos, uma xícara de chocolate, esse chocolate é 50%, mas você pode usar o achocolatado, caso você não tenha o chocolate 50%. Uma colher de sopa generosa de manteiga, pode ser margarina, se você preferir. E agora eu já vou colocar no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar. Estou usando o açúcar demerara, mas pode ser qualquer açúcar aí que você está acostumado a usar. O chocolate, a manteiga e a água. A água está quase quente, bem morna, uma xícara. E agora eu vou bater tudo isso aqui. Bati tudo por dois minutos. Agora, vou transferir aqui para a tigela. Essa mistura linda aqui, ó. E vou colocar a farinha de trigo aos poucos. Gente, começa a fazer o bolo já, preaquece o forno. O forno já está ligado a 180 graus. Eu estou usando o chocolate 50%, mas pode ser achocolatado, caso você não tenha aí o chocolate 50%. Pode ser o 32%, tá vendo? A diferença é que o achocolatado, o seu bolo vai ficar mais doce. Porque já tem açúcar, né? Não achocolatado. E está pronto aqui a nossa mistura. Agora é só colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Uma colher de sopa, eu gosto sempre de peneirar o fermento, é costume o meu. É sempre bom, não vai que tenha algum gruminho. Aí já fica na peneirinha. Mexe delicadamente. E já ficou essa massa linda aqui, ó. Eu vou usar uma forma de buraco no meio, essa aqui, ó. Forma para pudim, né? Tipo aquela de pudim. E eu untei ela com manteiga e enfarinhei com chocolate. Mas pode ser, você pode untar com margarina e enfarinhar com farinha de trigo, ou manteiga mesmo com farinha de trigo, como você preferir. Essa forma, ela tem 24 de aro e 8 de altura. Olha essa massa, gente. Olha isso. Maravilhosa. Agora é só aqui, ó. Transferir para cá. Olha. Tempo de forno é mais ou menos de 35 a 40 minutos, depende de forno para forno. Você vai sentir um cheiro de bolo assado aí. Faz o teste do palito, ou uma faquinha. Você sai limpo porque tá pronto. Olha só, meus amores, o bolo ficou pronto. Já tá até morninho, já faz um tempinho que eu tirei do forno. Olha que lindo que ficou. Se você quiser um bolo, tomar com café e tal, é perfeito. Do jeito que tá aqui, só desenformar, cortar e comer. Mas eu vou fazer uma calda para pôr por cima. E também eu fiz uma misturinha de água com açúcar e baunilha para molhar ele. Que eu quero ele molhadinho. Aí dá para servir até como uma sobremesa. Você põe na geladeira e ele fica geladinho e muito gostoso. Ó, para a calda eu tenho aqui uma colher de sopa de manteiga, meia xícara de leite e uma colher de sopa de chocolate em pó. 50%, pode ser achocolatado também. Agora eu vou levar ao fogo, mexer, 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 até ferver. Depois que ferve, uns 2, 3 minutos, ele vai tomar uma consistência. Aí sim vai ser uma... eu mostro para vocês o ponto dela. Aqui ó, já liguei o fogo, é só ir mexendo, 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 até derreter a manteiga. Ferver. E aí a gente vai mostrar aqui o ponto para vocês, tá? Mas não para de mexer, porque é leite, senão quando ferver ele sobe e vai derramar. Derrama, suja o fogão, você perde a sua calda. Então o certo é ficar mexendo aqui o tempo todo, tá bom? Gente, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui ó, vai 4 colheres de sopa de açúcar na calda, tá bom? Então vamos esquecendo desse detalhe. E aqui ó, já ferveu, aí abaixa o fogo, no fogo baixinho, até dar o ponto aqui, tá? Mexendo o tempo todo. Gente, aqui ó, tá no fogo baixo, tá vendo que ela tá bem grossinha. Depois que esfria, fica mais grossa ainda, tá uma mais consistência, tá? E aqui já vou desligar o fogo, que já tá boa. Até mudou de cor, tá bem escura. Aqui tem bastante chocolate, aqui. Vou desligar. Depois que desliga, mexe mais um pouco, né? Porque a panela continua quente. E agora é só desenformar o bolo e colocar por cima. E aqui ó, eu fiz essa misturinha. Uma xícara de açúcar, de água, água quente. Agora já tá fria, já esfriou. Tá dessa cor por causa do açúcar, que o açúcar é demerara. Eu coloquei uma colher de açúcar, uma xícara de água quente. E agora eu vou colocar meia colher de baunilha. Que é pra eu molhar o bolo. Caso você não queira, não gosta e tal, não precisa. Eu quero ele molhadinho pra comer assim no lanche da tarde e tal. Tá bom? Agora eu vou desenformar o bolo, molhar e depois colocar a calda. Olha, gente, o bolo prontinho aqui. Agora eu só vou colocar a calda pra finalizar. Tá vendo que lindo? Agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem a textura dele. Olha só, gente. Olha essa massa. Fofinha. Esse bolo derrete na boca. Fácil de fazer. Poucos ingredientes. Super prático. Rapidinho você faz um bolo desse. Quero agradecer a todos vocês. Muito, muito, muito obrigada. Não esquece de deixar um like, que é importantíssimo pra mim. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.